É um prazer imenso me chamar aqui no palco Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que Desde pequenininho, né? Participou do meu primeiro CD E hoje tá aqui, homem feito Com a musicalidade maravilhosa Vitor Peixoto! Que beleza! Meu vitinho Seja muito bem-vindo, Vitor Bem-vindo ao Peixoto que vai fazer Junto comigo algumas músicas Olha que família, né? Que família maravilhosa Vamos embora! E vão cantar e dançar Junto comigo Vamos embora! Pode seguir a tua estrela Quando eu repito de estar Fantasiando em segredos O mundo onde quer chegar Teu futuro é duvidoso Eu vejo dor, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da água não mostrou Quem tem o sonho não dança O pé no balanço A doador Me avisa em tudo Eu não vou acordar Não fique pressa os caras tristes Fingindo que a gente não existe E não existe Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Quando eu repito de estar Fantasiando em segredos O mundo onde quer chegar O tempo comigo é duvidoso Eu vejo brana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem tem o sonho não dança Pé desbalanças, por favor Me avise quando vou voltar Quem tem o sonho, não dança Pé desbalanças, por favor Me avise quando vou embora Pé desbalanças, por favor Cheguei mais tarde E da arte, a limpeza de te ver Ali tô contrariada Eu brinco a mim, será que você não vê Me tomou a picada Só no passado, voltando em minha porta Feito a uma penada Você me tinha dizendo que peguei por fora o lado Pé desculpa Por favor, não me interessa que um dia Ainda te explico direito Eu sei, eu sei Que esse carro tá bem Mal montado Mas você pode descender Nosso amor É quase sempre perfeito Só pra ser com você 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 Acho que é o quê? Vindo a pessoa, não Vindo a pessoa, não Vindo a pessoa, não Eu só faço com você Só faço com você Eu faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que, eu só passo por você Eu só quero...